Para a calda, vamos colocar umas xícaras de açúcar e vamos deixar aqui derreter. Vamos acrescentar 100 ml de água, vamos colocar aos poucos. Cuidado que a água está bem quente. Já estão gostando do pudim? Então já deixa o seu like. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, comenta também para ver o que vocês acharam e deixa o seu like, que é muito importante para nós. Agora vamos espalhar bem na forma, só ter cuidado que está quente. A parte, vamos colocar três ovos. Vamos bater bem esses ovos. Eu estou batendo com mix, mas vocês podem bater no liquidificador, no processador, onde vocês quiserem. Agora eu vou colocar uma caixa de leite condensado. E vamos bater. Eu vou pegar três colheres de maisena e a gente vai usar 600 ml de leite, só que eu vou colocar um pouquinho aqui só para misturar bem essa maisena. Vamos dissolver bem aqui. Agora numa panela, vamos levar ao fogo, vamos colocar aqui a maisena. E 600 ml de leite. E a mistura que fizemos aqui, né, com o ovo e o leite condensado. Gente, vai ficar uma delícia esse pudim de maisena. Super fácil, gostoso e vamos deixar aqui ferver. Ó, levantou a fervura, a gente conta mais 15 minutos no fogo. Fogo baixo, tá bom, ó. Agora vamos colocar aqui na forma. Não vai ao forno. Gente, é uma delícia esse pudim. Faz para a sua família, para os seus amigos, que eles vão amar essa receita. Não esqueça que os vídeos saem de segunda, quarta e sexta. Tem vídeos maravilhosos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal para vocês receberem todas as nossas notificações. Vamos cobrir, deixar esfriar e levar para a geladeira, quando estiver bem gelado e bem firme. Olha como ficou, gente. Hum, olha, até a calda já está aqui soltinha. Agora vamos aqui, desgrudar aqui, né, só no meio aqui da forma. Gente, me siga lá no Facebook, no Instagram e no Pinterest, nas minhas redes sociais. E aproveita, coloca nas suas redes sociais também, para as pessoas conhecerem meu canal, Receitas da Nizinha. Gente, olha como ficou, que delícia, olha a calda. Vamos cortar, né, para ver como ficou aqui. Hum, vejo a hora de comer esse pudim. Olha como ficou consistente. Gente, ficou maravilhoso. Faz para sua família, para os seus amigos, que eles vão amar essa receita. E divulga, compartilha nas suas redes sociais, no seu status, no seu face, para que todas as pessoas venham a conhecer. Gente, ficou uma delícia. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal e deixa o seu comentário e eu volto para trazer mais delícias. Tchau. Tchau.